11 minutos, é segunda-feira e por isso mesmo recebemos a Rita Caetano para nos falar de arte, de teatro, de cultura, até porque a arte não opera milagres e hoje é mesmo o último programa antes das férias. Bom dia, Rita. Tudo bem? Tudo bem. Claro que sim, tem que estar, não é? É claro. Quando pensamos em férias, pensamos logo ok, estou muito mais bem disposto. No verão as coisas fluem mais facilmente, não é? Ajuda. Justamente. O que é certo é que vamos ter um verão mesmo assim com muitas atividades, com a companhia João Garcia e Miguel também, não é? E é isso que vamos falar da agenda para este verão, para que possas ter cultura e acompanhar as tuas férias de alguma cultura. Exatamente. Aproveitar que fechamos aqui esta temporada e o trabalho vai continuar, portanto esta rubrica vai de férias mas o trabalho vai ficar e dar-vos um bocadinho aqui a informação também a quem nos ouve do que é que, onde é que podem também acompanhar o nosso trabalho, por onde é que vamos andar. Em julho vai ser assim o menos visível do trabalho, porque nós vamos estar em ensaios. Mas é aquilo que dá muito trabalho. Vamos continuar em ensaios em Setúbal para a estreia da peça à ruiva, em parceria com o Teatro Estúdio Fontenova. Vamos ainda a Angola para um festival de teatros que é o Festeca, portanto vamos estar em Luanda durante alguns dias. E depois em Agosto, sim, quem quiser pode juntar-se à Festa do Teatro em Setúbal, onde nós vamos estrear a peça à ruiva no dia 18 de Agosto. Ah, já tem data. Já, já. Portanto, 18 de Agosto. Exatamente. É para assentar mesmo aí. Toma nota. Ainda por cima é tão bonito Setúbal para visitar, portanto pode-se perfeitamente... É aproveitar um dia inteiro, não é? É ir logo de manhã comer um choco frito. Exatamente. E depois aproveitar para ver a peça. Nem mais. Nós vamos estar lá em exibição durante 4 dias. Entre 18 e 21 de Agosto a ruiva vai estar então em Setúbal, no Fórum Luísa Toddy. Depois vamos, no início de Setembro vamos a Lisboa, vamos estar no Teatro Ibérico. Entre 1 e 3 de Setembro a peça à ruiva vai estar em Lisboa. E depois, em princípio, esperamos muito trazê-la à Torres Vedas, portanto... Tem que vir, tem que vir. Até aqui ainda não tínhamos dado datas, mas em princípio entre 8 e 9 de Setembro nós teremos a peça à ruiva aqui a ser apresentada em Torres Vedas também. E a 15 de Setembro ela segue para a Almada, portanto vamos ter aqui... Ok, é um periplo. Um periplo. É um tour, é quase um tour. Exatamente. A peça Apocalipse 2020 que nós temos também, que foi a nossa segunda peça, o nosso segundo espetáculo deste ano, vai voltar também em Setembro. Vai poder ser vista em Évora, no dia 15 e 16 de Setembro. E, em princípio, no final de Setembro também aqui em Torres Vedas. Portanto, se tudo correr bem e os prazos e calendários não nos atraiçoarem, nós poderemos ter em Setembro aqui uma presença, as portas abertas para os torrienses conhecerem estas peças. Vai ser um verão em cheio, então. Vai ser. E é mesmo em tempo de verão, é importante manter-nos atualizados, não é? E com alguma cultura que nos encha também um pouco a alma. Sim, exatamente. Portanto, a cultura tem este dom de também nos transportar para outros mundos, não é? E, ao mesmo tempo, é uma garante da nossa liberdade de expressão. É uma forma de nós podermos também dar continuidade àquilo que é a nossa liberdade, que é a nossa democracia, que é a troca de ideias, não é? E no verão, que é sempre um momento em que estamos mais despertos para ver as coisas de outra perspectiva. Mais livres, mais livres, mais soltos. Reparamos em coisas que não reparamos no ano. Exatamente, no dia-a-dia. O convite que deixava era esse. Portanto, estejam atentos no sítio onde possam estar em férias, em lazer. Não descurar a arte, não descurar os artistas. E ter esse lado observador, que é o que é que um espetáculo, um momento artístico, me está a tentar transmitir. Porque, muitas vezes, e isso é que é o valioso no teatro, o teatro põe em confronto ideias. Não passa uma ideia como se fosse a única e absoluta. Faz-nos pensar sobre vários prismos. Portanto, tentarmos, às vezes podemos não nos ligar logo com uma abordagem ou com uma forma de expressão artística. Mas, normalmente, se pensarmos o que é que ela me transmite, o que é que ela pode estar a garantir para o meu dia-a-dia, torna-se mais interessante também. E ficamos mais ricos. Dessa maneira, sim. Ficamos mais ricos, sem dúvida. Olha, umas boas férias. Obrigada, igual. Cheia este trabalho, pelo que eu já estou a ouvir, mas, certamente, que vai dar também muito prazer e muito gozo a tudo aquilo que aí vem. E, entretanto, olha, encontramos-nos em setembro. E boas férias para quem for de férias. E quem está, então, aproveita, porque hoje o dia promete. Obrigado, Rita. Boas férias.